Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os céus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com o ar de manhas tais, e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos imperdíveis. Mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defendimos Jesus, porque venceu na cruz. Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus. Se nos quisessem devorar, demônios não contados. Não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador, dos servos do Senhor. Já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa. Se temos de perder, nos filhos, mesmo lhe é. Embora a vida vá, por nós Jesus está. E dá-nos a seu rei. Amém. 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 Amém.